Música Você vai jogar a resposta pro cara Aí ele vai pegar e vai jogar a pergunta Ou pode ser outro sentido, ele vai jogar a pergunta e você vai jogar a resposta Aí depois você pega e joga a pergunta E se o cara não souber responder Ele vai se dar mal, é o horário da posição ali Música E também não digo que seria só você saber Porque tem gente que sabe muito Mas entre o cara tem um arsenal de armas Um exemplo, um cara tem um arsenal de armas E um cara que tem uma pistola e sabe usar ela bem E o cara que tem um arsenal e não sabe usar nenhuma arma O cara da pistola vai ganhar Ele sabe usar uma pistola bem É a mesma coisa que o Jitsu Música 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 Tem cara que tem cinco posições forte no jogo dele E vai voltar com o cara E o cara pega e sabe muito a posição Mas quem sabe fazer bem Quem sabe o momento da posição Quem sabe aplicar a posição Quando tá com pressão Que é o que muita gente pega e fala no campeonato Pô Mica, manda uma mensagem pra mim Às vezes eu tô no campeonato E tô na pressão Eu esqueço, tá um branco É porque não treinou Não tá adaptado com a pressão Não sabe dar resposta com agilidade Não sabe trabalhar com torcida Então essa é uma coisa que a gente trabalha muito É a gente saber Conseguir dar resposta no meio da luta Em meio à pressão Em meio ao cansaço Em meio à fadiga Em meio à torcida E uma coisa que a gente sempre martela bastante Então, dependendo do contexto Assim, né Então, dependendo do contexto E aí 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 A pessoa nem sempre vai ganhar o que sabe mais, mas sim o que faz melhor aquilo. O cara que tá mais preparado, o cara que é às vezes mais malandro, que vai ganhar. Acho que é isso mais ou menos do contexto do jiu-jitsu. Jiu-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jitsu.